Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui pra mais um unboxing, um lançamento aqui na VixClock, um relógio da Séculos que a gente trouxe aqui E olha só, aqui já tem o Manual de Instruções, garantia de dois anos da Séculos Olha esse modelo E essa caixa também, né? Muito bonita pra dar de presente Esse é o modelo da Séculos, da linha Long Life O modelo clássico assim, ó, que se encaixa muito bem no push Vou tirar a trava aqui, ó, pra vocês darem uma olhada nele funcionando, ó Olha só, tem função calendária, a prova d'água, 5 ATMs, fundo de rosca Ele é todo em aço inoxidável Vou tirar aqui, ó, colocar no braço Tem essa trava dupla aqui, ó, prende muito bem Olha só como é que ele fica, vou colocar a caixa de lado aqui, ó Olha como é que ele fica no braço É um relógio muito bonito Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir É muito importante pra gente Você que tá no YouTube, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho Até mais!